O Henrique, o Henrique criou pra ele na mão A mão ali, religiosa Na falta da mão ali, entrou algumas peças novas Entrou peça nova na equipe Dois máquinas Chegou por dentro pra receber Mais uma vez nena, mexeu nela Viu com o Braz, fez a jogada com o Romero Braz, pede a pedra pra fazer a área Jogou por dentro e ia fazer a área mesmo Igual não deu com ele Viu mesmo Olha o Cacá, chegou nela Pra receber Olha o Mané Já fez o lançamento Tocou por dentro pra receber com ele Olha que não deu pra ele Olha o chute Que que é isso, uma bomba daquelas Com o Braz O Zagueirão Damião O Damião O Damião pra fazer a diferença ali Damião Recebeu com o Nena Pra receber o Braz Pra receber o Braz Não quer saber não Jogou por dentro pra receber o Nena Tocou com o Braz O Braz já puxou pra trás como sempre Aí jogou por dentro pra Romero Mas é muito comprida essa bola E assim a bola já tinha saído Feito Na cabeceada e feita Tamião Chego com ela Olha o Mané Olha o Nena Chegou por ali Vai fazer a fita Olhou Botou pra correr Não tinha nada Na briga E olha a falta Em cima dele Que que é isso A falta foi em cima do baixinho Vai receber com o Júnior Chegou ali O Mané Opa Que que é isso Olha com o Josa Vai fazer Toda Júnior O Mané Viu Toda jogada com o Josa Vai chegar ali com o Josa Vai fazer o lançamento Júnior Atrapalhou ele um pouco Barro nela Chegou Pra fazer a fita Voltou pra correr nela E olha Henrique Adianta mais uma vez Pra quem? Parfeito Tocou com o Henrique Henrique tocou mais curto Henrique pra Henrique Chegou Henrique Olha pra Henrique Henrique pra Henrique Chega com o Josa Vai fazer o lançamento Fez o lançamento com quem? Toma Menina Não perde o peito de madeira Chega com tudo Romero Braz Cavaleiro de Fogo Chega com ele Fez o lançamento Tocou mais curto Com quem? Com o Júnior Não deu pra Juninho O Josa é o ator do gol Ele vai arriscar dali Não deu Passou por todo mundo E assim a bola vai passando por todo mundo mais uma vez E Marcelo E Marcelo Dá conta do lance Vai fazer A criação do jogada com quem? Bah Ah chegou Dormiu no ponto Henrique Henrique nela Vai chegando agora Vai fazer o lançamento Fez o lançamento E olha o Fênela Olha quem chega mané Olha ele nela mais uma vez Nena Já tocou com quem? Já tocou por trás com o Barro Vai jogar agora Atrasou a jogada mais uma vez Barro Atrasou mais uma vez Atrasou a jogada Jogou por dentro com o Romero E agora quem sabe a esquerda dele Não deu Ajeitou o pé em Pajosa Muito, muito mal Vai Júnior Júnior que já tocava com quem? Com o Barro Barro que ajeitou Botou pra dentro Botou o peitão nele Tocou mais uma vez com o Júnior Mas tocou lá atrás Pra Nena resolver A jogada já ficou diferente Mais uma vez Recebeu Agora fez o lançamento Passa por todo mundo E Josa A bola se perde Não tem bola perdida pra Josa Mas Josa foi nela Não quis nem saber E aí Ficou pro Júnior Gritou com o Júnior Rafinha O Marquinha não deu pra ele hein Marquinha Aí você vê que lá não tem feio Não tinha ninguém Não tinha ninguém o Marquinha Olha a bola já saiu e é lateral Ó meu, vai tu melhor, vai tu melhor É lateral É lateral É essa bola com quem? Com Júnior E feio mais uma vez Mas a filha Botou com quem? Com o Barro Barro chegou agora mais com Josa Henrique nela A toca com o Henrique Chegou ali pra correr Jogou por dentro Não tinha ninguém Olha a pipinha Chegou ali a mão Jogou pra correr e Henrique volta Eu vou arriscar e agora quem sabe Fim nela E a bola já tinha saído hein A bola já tinha saído A bola já tinha saído Não foi daquele jeito Saiu muito e aqui não deu pra ele não Neno não deu pra Neno A bola subiu muito baixinho Neno Deu pra correr com quem? Com Henrique Que tá jogando um bolão danado Henrique hein Eu vou por dentro pra receber E olha quem tira essa bola aqui Foi o Damião Ô Damião Ele não saiu nessa bola Com quem? Ô Henrique Chega coelho com o Barro Barro vai arriscar dali E a escada esquerda E o goleiro madruga fica com ele Ô goleiro madruga Henrique Henrique pra Henrique hein Dois Henrique Botou o pezão alto nele E o Diogo hein Entrou o Diogo O Diogo foi pra bola aqui O número quinze o Diogo hein Henrique Toca nas costas do jogador Braille Que que é isso? Ô Braille o flecha chega Com tudo dali Mas já vem a pitombeira Aí a fita em cima dele hein Já deixou ele pra trás Henrique que vai na marcação Olha o Marcelo Espera pra Marcelo Chegou ali dentro Bota ele ainda pra correr Ainda mudou de posição E agora chega no corpo dele Espera pra Marcelo Chega no corpo dele Mata e a substituição Mata e a substituição Agora sai Tetinha pra entrada de Léo Todo entrevado Léo Mas vai entrá O Léo nem entrou Já tá pedindo pra sair De tão entrevado que tá Vô leu Ô nomeou trece Léo O Tetinha que mandou bem Jogou muito bem hoje Vai jogando né Eu quero também É, pô Ele não tacou ele pra aquilo lá É, mas daqui Tombeira Olha aí agora, quem sabe agora Já deixou pra trás e quem vai bater Bateu, mas não Não criou nada nessa jogada Mas agora vai pra bater Esquerinha joga pra trás e bate E o jogador Junior derruba Henrique Derrubou Henrique E tá caído o jogador Henrique Dá uma batida com o Junior Tá caído Henrique O que foi? O que foi? Tá caído o jogador Henrique Ali que der batendo com dor A pancada foi grande Agora ele tem o escanteio Eu escantei a ser cobrado agora É o Marcelo O Marcelo cai para a cobrança Olha o Marcelo, olha quem sabe Agora saiu o golzinho na cabeceada Olha a cabeceada e o goleiro Ricardo Que que é isso? Mas passa muito perto O goleiro Ricardo Olhou para a bola Se acompanhou Por sorte que a bola foi pra fora Jogou para receber mais uma vez com barro Deu aquela casquinha Chegou não foi nada Manda seguir Criou a jogada pela direita Vai recebendo barro Vai receber a ele hein O Damião Tocou com o Mané Vai recebendo Não deu em nada Pegou e devolveu o Léo O Léo que entrou Entrou em trevada hein E agora vai fazer toda a jogada Com quem? Com ele? Com o Henrique Jogando um bolão do Henrique Olha a nena Tocou para correr Já tocou com quem? Com o Braz E olha a marcação E a jogada foi muito séria Em cima dele O Josa O Josa já riscou Já fez por dentro A bola passou E agora o Barro O Barro mais uma vez Atrasa a jogada e joga por dentro E agora quem vai chegar Agora no lançamento Fez o lançamento nena E fica a guiafinha ali E ele vai sair jogando Marcelo Marcelo que vai sair jogando A lateral O jogador já entregou Foi na marcação Mas ela ficou para trás Não foi nada Manda seguir Manda seguir nena Nena vai com ela Já puxou ali Ficou para trás Vai tocar para trás Tocou para trás E essa bola explode em cima do zagueiro Com o Romero Ficou para trás É nem brincadeira Hein Josa Sai para uma marcação Com o Léo E tudo isso está valendo Tudo isso está valendo E vai chegar ali na marcação O Beca Já tocou Passou E a bola O Beca O Beca Saiu com o bole Tudo Saiu com o bole Tudo O Beca Saiu com o bole Tudo Em cima Do baixo Em cima Em cima Do baixo Ficou 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 A bola já saiu com o Henrique Ficou para receber com ela Mandou a esquerda para cima dele E fez Mais uma vez Com a esquerda Joga para fora Joga essa bola para fora E a serra branca está Garantindo a vitória Por 1 a 0 Aí no primeiro tempo O gol de Josa Eu vou por dentro Eu vou para receber agora Eu vou para receber agora Eu vou para receber agora Jamais Vestindo a cueca O juiz já olha para o relógio Quem sabe agora nos acréscimos Quem sabe Serra Branca vencendo esse jogo Vencendo por 1 a 0 Josinha vai fazer Inveteu para Henrique Henrique ajeita para Josa mais uma vez A marcação em cima de Josa chega por ali Passa por 3 faz um lançamento por dentro Não chega ninguém O juiz olha mais uma vez para o relógio O juiz vai acabar esse jogo Olha Junior mete o peito nela Vai acabar O juiz já olha mais uma vez Mais uma vez E quem sabe agora Serra Branca volta a vencer Tudo isso está valendo Mas Pitombeira não está no contra-ataque Quem sabe agora sai o golzinho do empate com Pitombeira Chegou Fez a fita mais atrás e quem vai com ela é o Diogo Mais uma vez A filha tocou por dentro e olha quem vai sair nela Agora o bravo vai correr e olha a menina vai chegar Olha ele Bateu Se enrolou com a bola e o goleiro madruga sai com ela Que que é isso menino Foi mais uma vez ali na marcação e agora quem sabe Foi para cima e o juiz a pita Marcelo Chegou fechou o canto Aí acaba esse jogo E olha o jogo da ponta pegada E agora no finalzinho Pitombeira cresce para cima Vai fazer o lançamento Olha quem vai chegando lá e o goleiro Ricardo Abaça essa bola e a pinta final de jogo 1 para Serra Branca 0 para Pitombeira Serra Branca que volta a vencer Eee